Olá galera, depois de uma pausa para recuperar de um resfriado forte que eu peguei, estou de volta para gravar coisas para o canal TV NET Geocotina, para você acompanhar aí de casa no seu celular, no seu computador, na sua TV. É verdade, fiquei mais de uma semana, olha, ausente das telas, por causa de um resfriado forte que eu peguei, e olha, muito remédio, muito remédio quente, injeção e muito repouso, estou de volta. Então, essa semana eu subi algumas matérias, postagem de fotos e algumas que não teve a minha fala, porque, olha, não estava fácil não, viu, muita tosse, ainda estou com tosse, ainda estou fanho ou afônico, como queira, mas estou me recuperando e essa semana a gente já vai ter karaokê, a gente já vai ter podcast e também apresentações nos vídeos. Ontem eu fiz uma live lá do estádio municipal, mostrando um pouquinho da rodada do campeonato, e aí eu expliquei nesta live também sobre a minha ausência por esses dias que, olha, foi muito difícil. Pensa num resfriado forte, nem a injeção lá do pronto-socorro deu jeito. Claro que tudo ajudou, tudo melhorou, mas teve que ter pronto-socorro e tudo, além de farmácias e remédios e tudo mais. Estou só na base do remédio quente, gengibre, limão, mel e muitas iguarias para ajudar neste combate a este resfriado forte. Mas enfim, cá estamos nós e vamos seguindo. Hoje eu quero trazer para vocês o quadro Baú do Tempo. Aqui no telão, quem está ali é André Ricardo. O jacutinguense André Ricardo fez um show na Praça da Matriz. Quem fez essas imagens é o Jô Fotógrafo. O Viotinho postou no canal dele, lá no YouTube, Luiz Carlos Viotti. Vai lá e se inscreva, porque tem um monte de vídeo legal lá, vídeos dessas épocas. Um abraço aí para o Viotinho. No palco, o Tarzan na guitarra, o Murilo no baixo e o Carlinhos Sapocaí na guitarra. E na bateria, o Zé da Gaita. Eu mudei para Jocutinga em 2006. Em 2008, eu comecei as minhas produções, os eventos, que a gente já vem acompanhando aí há muito tempo, no quadro Baú do Tempo. Mas antes disso, antes dessa data, quem filmava por aí, quem registrava os eventos, era o Marco Bisco, o Jô Fotógrafo, entre outros. Eles não estão mais fazendo filmagens. E hoje, na atualidade, eu estou sempre presente nos eventos, registrando os bons momentos. Quem será que irá fazer esse serviço daqui a alguns anos, quando eu não estiver mais neste mundo, hein? Pois é, a gente precisaria de que alguém desse a continuidade nesses registros, como este, por exemplo, que foi muito importante. Um grande abraço aí para o Jô Fotógrafo e também para o Marcos Bisco. Eles continuam trabalhando em suas produções, mas eles não vão mais nos eventos públicos registrarem. Nesta época, eles estavam, sim, registrando os eventos aí em suas atividades. E a gente vai, então, rever, assistir um pouquinho com imagens do Jô Fotógrafo no show do André Ricardo, cantando e encantando a galera com os grandes sucessos daquela época, André Ricardo. E apresentando este show, estava o Antônio Luiz, o Lô. Então, confira comigo de como foi o show do André Ricardo em 1986, na Praça da Matriz, aqui no quadro Baú do Tempo. Apoio Cultural Apoio Cultural GMC Grace Materiais para Construção Moura Transportes Guincho 24 Horas Edevaldo Corretor de Imóveis Seu novo endereço está aqui Jorge Baterias Peças e Acessórios Borracharia Vitória Linha Leve e Pesada Coapeja A Força do Campo Construforte Artefatos de Cimento JS Lanches do Jubileu e do Sandrinho Casa de Carnes e Mercado Paraty Com Disque Entregas na Vila Nazaré Top Car Auto Center Especializada em Ar Condicionado Morenos Barber Shop Em anexo ao Posto Miranda e Neto Automecânica Parreira Especializada em Escaneamento de Veículos Maria Eduarda Silva Advogada Previdência Social E Trabalhista Me acompanha em todos os meus shows Ele na guitarra base Ele que mexe nos notões mágicos da distância Carlinhos Sabucaí Ele no Contrabaixo O Tampinha Maurílio Ele na guitarra solo Ele que não tem a chita Tazam E ele que tá atrás de tudo Que faz o maior barulho E também faz o pastel mais gostoso Zeta Gaita Alô, Marilu Alô, Marilu Eu quero te abraçar Alô, Marilu Vem te buscar No baile do galmão e vamos dançar Iremos no meu trono e não deixe pra depois Marilu Marilu Eu quero te abraçar O meu cavalo está selado Pronto para te levar O céu tão estrelado O luar a convidar Não demore Não demore Não demore Não demore Não demore Eu lhe peço Por favor O baile do galmão e vai começar Alô, Marilu Vem te buscar No baile do galmão e vamos dançar Iremos no meu trono e não deixe pra depois Marilu Eu quero te abraçar O meu cavalo está selado Pronto para te levar Um céu tão estrelado O luar a convidar Não demore Meu amor Eu lhe peço Por favor O baile do galmão e vai começar O baile do galmão e vai começar Me engane-me Lá no bairro onde eu moro Tem alguém que eu adoro Vem, filha de mim Vem, filha de mim Vem, filha de mim Nesta casa tem hotel O baile do galmão e vai começar O baile do galmão e vai começar O baile do galmão e vai começar Vem, filha de mim Vem, filha de mim Vem, filha de mim Nesta casa tem hotel Vem, filha de mim Vem, filha de mim Nesta casa tem hotel E trasfiela danada que o homem atravessa pra sobreviver Vive com a carga das forças e as doidas que sente não pode ser Sonha, camelas, domenças e a gente importante que tem ao redor Quando entrar o fulano, sair o ciclano será bem menor Mas é traiano e saiano, o mal de fulano ainda é pior Esse é meu cotidiano, mas eu não me engano, pois Deus é maior O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé Enquanto Deus puder a vida, eu falarei comigo, esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé Enquanto Deus puder a vida, eu falarei comigo, esperança e fé Eita que gente danada que esquece de ter a palavra cristal Ah, eu queria saber, é se Deus me mandasse voltar Seria o Deus nos acuda, um monte de Judas querendo verdade Pois tanta gente graúda, esperando ajuda, com a bíblia na mão Mas esperança muda, e a coisa não muda, não tem solução Tem tudo que a gente escuta, chama, insegura, revenda no chão O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé Enquanto Deus puder a vida, eu falarei comigo, esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé Enquanto Deus puder a vida, eu falarei comigo, esperança e fé Eu falarei comigo, esperança e fé A luta da serva da horta, onde converso com ela E seus labios são bonitos, seu cantinho, diga, diga O meu coração vira a brasa quando ela vai A brincar é só pra buscar água na pica Quando perto da brincar da água já nasceu um novo flor Já nasceu um dos abraços e também o nosso amor Quando estou no braço dela, uma bonita, ela fica no meu coração Vira a brasa quando ela passa a brincar Eu vou buscar água na pica O meu amor escondido, o meu amor mais gostoso Só que os sonhos na minha casa tem momentos feitos O seu pai descobriu nosso amor Se comprida no coração e na brasa quando ela passa A brincar é só pra buscar água na pica A brincar é só pra buscar água na pica A brincar é só pra buscar água na pica Lembrando aos senhores que nós teremos aí Nesse mês de junho, dia 24, grande festa junina aqui na praça Uma realização da prefeitura municipal Teremos no mês de agosto A décima primeira fegal acontecendo lá no parque de exposições Benedito Portugal Renó E juntamente nós teremos também A feira de verão de malhas de Jacutinga no mês de agosto Mês de setembro tem aniversário da cidade Mês de outubro nós teremos aí A semana da criança, enfim, festa todo mês Na instância hidromineral de Jacutinga Numa realização da prefeitura municipal Administração Denei João Alves Organizado pela COTEL, Coordenadoria de Turismo, Esporte e Lazer Com apoio da Associação das Indústrias e Comércio de Malhas de Jacutinga Com a colaboração do Leoclube E do Clube Lítico Recreativo Jacutingense Nós estamos encerrando As festividades da décima terceira feira de malhas de crochê Na instância hidromineral de Jacutinga A todos que estiveram conosco O nosso muito obrigado Uma boa noite E até o nosso próximo, se Deus quiser Tchau, tchau pessoal Apoio Cultural GMC Grace Materiais para construção Moura Transportes Guincho 24 horas Edevaldo Corretor de Imóveis Seu novo endereço está aqui Jorge Baterias Peças e Acessórios Borracharia Vitória Linha Leve e Pesada Coapeja A Força do Campo Construforte Artefatos de Cimento JS Lanches do Jubileu e do Sandrinho Casa de Carnes e Mercado Paraty Com Disque Entregas na Vila Nazaré Top Car Auto Center Especializada em Ar Condicionado Morenos Barbershop Em anexo ao Posto Miranda e Neto Auto Mecânica Parreira Especializada em Escaneamento de Veículos Maria Eduarda Silva Advogada Previdência Social e Trabalhista Associ extended Tchau Mar vergessen Artefato Twet Seagger D annotation Quer dividir dice D Obrigado.